Houve muitas coisas que marcaram. O começo da luta armada de libertação nacional marcou a luta entre duas linhas dentro da Fralimo, marcou a existência de traidores que traíram, que colaboraram para o assassinato de Paulo Samuel Cancomba, Mateus Sassão Mutemba e, finalmente, o Mondelano marcou. Foram feridas que ainda hoje sangram. Dentro de dias, estamos hoje no dia 4, dia 20, se estivesse vivo, o Mondelano faria-nos. Não estou a dizer que seria o Presidente da República, já não teria idade, nem todos em Moçambique não temos muito o culto de ter pessoas de 90 anos na direcção, mas pronto, foi assassinado. E foi assassinado porquê? Com a colaboração de gente nossa. É verdade que o crime foi preparado pela PIDE. É verdade que Casimiro Monteiro preparou a bomba que matou o Mondelano, ali na beira. E esse Casimiro Monteiro é quem dá o tiro que mata o general Humberto Delgado depois, uns anos depois, ou antes, ou antes, já não me lembro bem. Se o assassinato do Delgado foi antes ou depois do assassinato do Mondelano. É verdade que gente dentro da Fralimo, eu estou a pensar no Simango, estou a pensar no Nungo, estou a pensar no Cavandame, colaboraram com o inimigo para cometer o crime. Foram eles que receberam a bomba que veio da beira, transportada pelo Orlando Cristina. Orlando Cristina, que depois do 25 de Abril, foge para a Rudésia, fundou primeiro a África Livre, depois fundou o MNR e depois fundou a Renamo. E é morto pelos sul-africanos no campo da Renamo, como foi morto o Ataíde e os irmãos Bomba, porque o sul-africano não queria alguém que pensasse. Queria buçais, obedientes e que cometessem crimes, mortandades, sem hesitar. Era isso que queria o Apartheid. E eu lembro uma vez, estava a discutir com, estava a falar com o General Magros Malano, que era o Ministro da Defesa do Apartheid. Eu disse, mas ouve lá, vocês têm capacidade de controlar Moçambique, os portugueses não tinham e tinham muito mais população e efetivos que vocês. Ele respondeu, não, o que eu quero é manter o país em confusão. Foi isso que ele me disse. Eu estava em França, janeiro, finais de janeiro, princípio de fevereiro, falamos com o Mondelan. Tínhamos já dito, tínhamos tomado o compromisso entre os nossos estudantes que estávamos na Europa, que só aderiríamos a uma organização unida. Não queríamos a repetição na Angola. E fizemos. E fizemos. O facto é que estamos independentes. É uma realidade. O facto é que crescemos. É uma realidade. É um facto que temos, na árvore da liberdade e da independência, temos uns ramos podres que é preciso serrar. É uma realidade. Mas a árvore é grande. Obrigado. Valeu a pena. E vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.